Como é difícil falar sobre esse acontecimento que foi marcante em 2013, eu lembro de acompanhar tudo que aconteceu na Boate Kiss pela TV e ver o desespero dos pais daqueles jovens, as cenas ali gravadas na frente da Boate Kiss com os repórteres falando sobre tudo que aconteceu, como aconteceu. Na época eu ainda não era grande, não ia mais atrás, então tudo que eu vi na TV me passava uma certa sensação de nossa, que triste esse acontecimento, sabe? Mas eu não sentia o impacto. E agora a Netflix tá lançando a minissérie todo dia, mesma noite, que me fez sentir esse impacto que eu não senti lá em 2013, porque óbvio eu não tinha a idade pra ir atrás, pra procurar mais, pra saber sobre os familiares, sobre as vítimas, e eu não conhecia todo o caso. E hoje, assistindo essa série, essa minissérie no caso, eu, nossa, senti um aperto no coração, uma dor forte, porque essa é uma série que sabe tratar bem os fatos, sem tentar dramatizar demais pra ficar uma coisa tocante pro espectador só sentir ali tocado. Não! Na verdade, eles fazem tudo com respeito. Pra não ferir as vítimas, pra não ferir os familiares, pra não ferir ninguém. Pra, na verdade, contar essa história, pra não deixar essa impunidade que aconteceu em tudo isso. É... Se repetir, né, novamente, é uma série necessária. Não é aquela série dispensável, que as pessoas até antes pré-julgaram, falando pra que fazer uma série dessa? Será que é necessário? Gente, é necessário. É uma história que merece ser contada, faz 10 anos que aconteceu, ainda marca muitas pessoas, ainda atinge muitas pessoas, principalmente porque a gente sabe que os responsáveis por isso foram soltos ano passado. Então, gente, é de indignar qualquer pessoa. Você assiste essa série, você fica com raiva, você fica triste e a raiva te consome de uma maneira muito diferente, que só você assistindo você entende. E é uma raiva de fazer justiça, é aquela raiva de você olhar todo o sistema judiciário do nosso país, todo o sistema político do nosso país e pensar puta merda, como eles são fodas, como esse povo é arrogante, ignorante, eles tentam fazer de tudo pra sair bem da situação, mas não são eles que perderam os filhos ali. E a gente vê a luta dos pais pra encontrar justiça pros filhos que eles perderam e também das vítimas, né, que sobreviveram e como elas estão tentando se readaptar depois de tudo que aconteceu. É uma minissérie tocante, tudo dia mesmo à noite, e eu quero falar sobre ela nesse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre tudo que eu quero falar, porque muitas coisas estão passando pela minha cabeça, mas eu vou tentar filtrar a maioria delas. Porém, eu acho que é uma minissérie necessária, que faz justiça, traz o debate importante, traz uma visão legal pro espectador. Então você que vai estar assistindo vai sentir coisas que você talvez não tenha sentido quando você soube desse caso lá em 2013. E é uma sensação assim, que você vai ficar meio incomodado, sabe? É difícil de descer essa série. Ela é muito pesada. Eu não me atinjo por série nenhuma. É muito difícil. Eu me senti atingido, eu me senti emocionado. Eu senti alguma coisa. Eu sou uma pessoa bem fria. Mas essa série, eu senti demais. Porque além dela ser muito bem feita, o roteiro ser afiado quando precisa, os diálogos dramáticos serem sempre muito intensos, e te causarem uma certa comoção, ela ainda tem performances ótimas, que vão te prender ali, e você vai simpatizar com os personagens, e pensar nas vítimas reais, né? Tipo, não nos atores. Você vai pensar muito nas pessoas que passaram por tudo aquilo. Antes de começar o vídeo, sem mais delongas, né? Porque, sei lá, eu já vou me emocionar aqui. É, se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Eu sempre falo sobre séries e filmes. Então, se você gosta, já que se inscreve. Não esquece de clicar no like, que também é muito importante, porque ajuda o meu conteúdo. E, claro, vai lá embaixo e comentar se você pretende assistir essa minissérie na Netflix. São só cinco episódios, passa muito rápido. Óbvio que você vai ter que dar uma pausinha ali, uma vez ou outra. Eu mesmo não conseguia assistir tudo maratonando. Mas vocês vão aguentar, e no final, vocês vão simpatizar muito com essa causa que os pais estão indo atrás. E é isso. Comenta lá se vocês já assistiram. Também que eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês gostaram tanto quanto eu. Bora lá falar sobre Todo Dia, Mesma Noite. Inspirada no livro da Daniela Arbex e com direção geral da Juliana Rezende, Todo Dia, Mesma Noite vai contar a história da boate Kiss, que acabou pegando fogo ali em Santa Maria, em 2013. E deixou 242 mortos. E vários outros feridos. Então, era uma boate que, por exemplo, só podia comportar setecentas e poucas pessoas. E tinha mil pessoas, ou mais de mil pessoas. Tinha gente pra caramba lá dentro. E a negligência abordada dentro da série, né, porque foi negligência o que aconteceu, não só por parte da banda agulizada fandangueira, que acendeu aqueles fogos ali na mão e acabou meio que pegando fogo na espuma que estava no teto, mas como também o dono da boate, que era o responsável por ter colocado uma espuma que não era contra incêndio, e ter colocado no teto que não era o lugar certo. E também da prefeitura, que acabou fazendo com que os bombeiros fossem lá, desçam ao vará, pra liberarem a boate, sendo que a boate não deveria ser liberada. Então, muita coisa aconteceu por baixo dos panos. E a gente vai acompanhando isso durante os episódios. Mas, um dos episódios mais impactantes, antes de a gente acompanhar tudo isso, né, todo esse desenrolar do caso, é o primeiro, onde nós conhecemos os jovens, eles indo pra balada ali, né, pra boate Kiss, se divertir, porque eram todos de faculdades ali da região de Santa Maria. Então, eram muito jovens, tentando só curtir o momento, e acabou que esse caos se instalou dentro da boate. E o desespero, gente, o desespero que a gente vê no primeiro episódio, de todos tentando se salvar, depois que o fogo começou, e o cara na porta falando, ninguém sai sem comanda, dá uma raiva, a raiva sobe, sabe? Sobe uma coisa assim em você, porque você olha pra essa situação e fala, porra, cara, tá pegando fogo, e você tá preocupado com comanda, não tinha outra saída de emergência, o povo foi se esconder dentro do banheiro que era fechado, todo mundo naquele local tava inalando o cianeto, daquelas espumas que eram tóxicas, e não poderiam chegar perto de fogo, e o cara segura na porta, e o calço estala, porque a luz apaga. Gente, é um filme de terror, é um filme de terror você acompanhar o primeiro episódio, porque assusta, assusta, porque você sabe que é verdade, você sabe que aconteceu, você sabe que essas pessoas passaram por um momento, triste, sabe? Que... Que elas estavam numa caixinha de fósforos prontas pra morrer, sabe? Pra ir embora a maioria delas ali, que até mesmo que saiu vivo da situação, acabou morrendo poucos minutos depois, horas depois, por conta de inalar o cianeto, né? De inalar aquela fumaça, foi matando por dentro, foi atrapalhando a oxigenação do sangue, então, é uma série pesada, que você, quanto mais você assiste, mais vê a história, mais você vai pensando em tudo que aconteceu, e no desespero dessas pessoas, desses jovens, que estavam indefesos dentro daquele local, e... Você também vai pensando na incapacidade do dono, de ter comprado uma coisa mais barata pra economizar, ou da agulizada fodangueira, de ter pegado os fogos ali, pra fazer uma curtiçãozinha, que foi ridículo, uma coisa horrível, e sem noção, e também economizaram ali nos fogos, então, é tanta gente mesquinha, que tava cagando pros outros, pra segurança, e acabou fazendo merda, entendeu? O negócio lá do extintor de incêndio, que ficou brincando na festa anterior, que passa um dos episódios, gente, é uma irresponsabilidade, e os bombeiros, em vez de olhar e ficar tipo, não, isso tá irregular, faz de novo, faz de novo, faz de novo, e só dá o alvará, quando terminar tudo, provavelmente devem ter aceitado uma propininha ali, e acabou, e a prefeitura, encobrindo as coisas, é, o Supremo Tribunal de Justiça, lá também, não dando o amparo, que os pais precisavam, e os pais tendo que correr atrás, pra fazer tudo, se os pais não corressem atrás, os únicos que iam ser os culpados, iam ser ali, o dono da boate, e também, a banda, né? Mas não é só esses quatro, não são só essas quatro pessoas, é muito maior, é muito mais abrangente, a quantidade de pessoas, envolvidas nessa tragédia, e as pessoas que estão no poder, dentro da política, né? Os políticos da prefeitura, não são incriminados, não são julgados, não são indiciados, por essa negligência, porque tem amiguinho aqui, que ajuda aqui, que faz isso, que faz isso, e os pais tentaram ir atrás, e os pais tentaram correr ali, pra ter a justiça, pra permanecer na memória, os filhos, pra os filhos irem em paz, né? E os pais também ficam, se sentindo essa dor, tão aguda, que eles começam a passar mal, no cuido da própria saúde, a gente vê isso acontecendo, nos episódios, eles se martirizam também, então, os pais vivem, num desespero, e os filhos morreram, num desespero, é bem complicado, você vê, a forma com que a série, traz essa abordagem, e como eles colocam isso, com diálogos, que te tocam por dentro, sabe? Que te fazem sentir algo, eu gosto de séries, que fazem sentir algo, e essa é uma série, baseada em fatos reais, que soube tratar o caso, de uma maneira, que não é leve, mas que na verdade, é tão brutal, que eles trazem a mensagem, sobre, não vamos deixar as coisas, saírem do jeito, que estão saindo, a gente vai correr atrás, da justiça, porque é uma série, sobre justiça, e também é uma série, sobre deixar a memória, dessas pessoas vivas, pra que isso, nunca mais se repita, eles trazem, as cenas muito dramáticas, que fazem a gente, chorar, sinceramente, chorar mesmo, de cair lágrimas, assim, incondicional, porque você está, vivenciando uma coisa, que já aconteceu, só que numa dramatização, numa ficção, então, é pesado, mas eles conseguem, trazer personagens centrais, com atores ótimos, pra interpretar, principalmente, os pais, que assim, o elenco que interpreta, os adultos ali, os pais das vítimas, são impecáveis, ótimos, você sente emoção, a treminidão de alguns, o choro, é tudo muito bem feito, tudo bem filmado, tudo bem escrito, tudo bem atuado, são cinco episódios, impecáveis, que eu queria, que fosse 100 de 100, no Rotten Tomatoes, porque merece muito, e a forma com que a história, foi condensada, nesses episódios, né, porque a gente vê, os anos se passando, durante os episódios, e como os pais, vão se definhando, e como os pais, vão tentando correr atrás, de tudo que eles precisam, e depois a justiça, tenta ainda, dar uma cartada neles, e jogar um processo, quando eles vão a fundo, e colocam as verdades, nos jornais, colocam as verdades ali, estampadas, em folhas, na frente da prefeitura, eles assim, colocam a verdade, na cara das pessoas, que merecem ler, essa tal verdade, e aí a justiça faz, tipo, opa, jogar aqui um processinho em vocês, mesmo assim, eles não desistem, e foram nove longos anos, tentando fazer justiça, eles conseguiram, mas no final das contas, esse ano agora, os bonitos lá, estão o que? Estão em liberdade, então, é foda, essa é a definição, é foda, foda porque, gente, os caras perderam os filhos, e tem gente ainda, querendo se safar, não tem como se safar, sabe? Era melhor assim, você pagar pelo que você fez, do que, sei lá, você tentar se safar, de uma coisa que você sabe, que você é culpado, sabe? E era isso que eu tinha pra falar, série Cumpre Prometido, ela coloca nas nossas memórias, todas as vítimas da boate, coloca momentos tocantes, pra gente relembrar, é, o quanto foi difícil, pra todos, acompanhar tudo isso, principalmente os pais, e óbvio, né, algumas vítimas, que por exemplo, é, uma ficou ali com a perna amputada, o outro ficou todo queimado, isso também é bem abordado aqui, em certos momentos, então, eles tentando se restabelecer, é uma vida normal novamente, mesmo que seja muito difícil, e o mais importante, acima de tudo, que a série traz sempre, é a justiça que os pais querem, pra nunca mais isso acontecer de novo. O luto desses familiares, está presente em todos os momentos, mas a sede de buscar ali, um fechamento pra esse caso, é, ainda maior, no roteiro dessa série, então vale muito a pena, vocês assistirem, compartilharem com as pessoas, que vocês acham que merecem, olhar essa preciosidade de série, que traz muito bem, o debate que ela quer, então, é isso, era isso que eu tinha pra falar, sobre todo dia, mesma noite, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tentei ser o mais curto e grosso possível, pra trazer o que eu precisava, e ao mesmo tempo, deixar em aberto aí, pra vocês comentarem lá embaixo, o que vocês acharam, então, coloca lá o que você tem a dizer, esquece de clicar no botão do like, e claro, me segue pra mais conteúdo, de séries de filme, gente, eu fico por aqui, beijo, beijo, e tchau. E aí E aí